Fala galera, bom dia pra todos! Dia de domingo, pleno verão... Verão? Que nada, é inverno gente, mas olha só! Rio de Janeiro não tem inverno, na verdade é essa! Estamos indo hoje pra mergulhar no veleiro, no naufrágio que tem logo aqui na frente, na Ilha Mãe. Hoje temos outro convidado especial, primeira vez no Márcio gente! Ele vai mergulhar a primeira vez no naufrágio, conta aí Márcio! Vou tirar minha virgindade, meu primeiro mergulho aqui no naufrágio, aqui ó, com meu amigo mineiro, meu instrutor! Aí o Léo ali com a gente também, Léo, você não conhece algum veleiro? Eu conheci o veleiro aqui na Ilha da Manhã, esse veleiro eu não conhecia ainda, a novidade aqui na área, pô! É isso aí galera, um naufrágio bonito, bacana, raso, até os novais tem a oportunidade de vir, aprenda a mergulhar com a gente! É isso aí galera! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Mergulhei o primeiro a 10 metros, onde eu vi o naufrágio. Fui acompanhado pelo meu instrutor aqui, o mineiro, que me deu todas as instruções pra que eu pudesse mergulhar. E depois nós fomos lá no segundo mergulho, que foi no costão. Chegamos a 17 metros. Além da natureza maravilhosa, nós vimos assim, o fundo do mar, muita vida, muita vida aqui. Polvo, cavaquinha, vimos uma lagosta também. E eu fiquei comido um tubarão, mas ele não apareceu. Maravilhoso, sensacional. Eu e Ti, aula de mergulho, gente. Libera a alma, libera o coração. Você vive um outro mundo. É isso aí, muito obrigado. Domingo maravilhoso, sensacional. Galera, semana que vem tem mais, vem mergulhar com a gente. É, galera, o dia foi muito bacana mesmo. A gente se divertiu muito. Eu vi muitos pontos hoje. A galera viu. Matheus, que já é um veterano aqui do nosso grupo, foi de novo no veleiro. E hoje ele acompanhou o outro amigo, o nosso, o Léo. Como é que foi o vergonho de hoje? Fala, galera. O lumino ensolarado, a água estava incrível. A segunda vez que eu já caio aqui no veleiro, é um vergonho sensacional. Que dá para levar neopatismo, alunos novos, que nem o nosso amigo foi. E hoje, nadando, meio distraído, o nosso amigo Léo que estava comigo. E um casal de cavalo marinho, amarelinho, vermelhinho. Muito show de bola, gente. Pede tempo de vergonhar com a gente. Valeu, moçada. Esperando vocês. O que vai cortar é a sua cabeça. Gente, olha outro amigo nosso, que agora está virando frequentador desse barco. Ele está gostando muito. Hoje ele foi conhecer um veleiro com a gente. Léo, conta como é que foi essa história. Olha, já eu tinha ouvido falar desse veleiro. Porque o repúblico de naufrágio raso inteiro, o veleiro está perfeitamente inteiro. Você consegue ver a quilha, o leme, toda a estrutura interna do barco. Ótimo para quem conhece o barco, ver como que fica no fundo. Fora a quantidade de vida em volta ali na região. Muito bom. Gente, valeu a pena mesmo. A pena é que a gente ainda não tem no Rio de Janeiro um parque de naufrágio. Vários naufrágio artificiais. Isso que a gente gostaria de ter. Quem sabe, né, a gente consegue nesse próximo ano trabalhar em cima disso. Com o apoio de todo mundo. A gente ter mais estruturas dessas, resistências artificiais. Para que a gente possa levar a galera para fazer esse turismo de supermaria. No que é super bacana. Um abraço. Não esquece da gente. Vem mergulhar, hein. E aí E aí Tchau.